Parte de mim é grito Outra parte é medo Parte de mim é lúcida Outra parte é erro Parte de mim é intensa Outra parte desatino Parte de mim é acerto Outra parte é sussurro Parte de mim é coragem Outra parte é fome Parte de mim é razão Outra parte é vento Parte de mim é masculina Parte feminina Parte de mim é masculina Parte feminina Parte de mim é juízo Outra parte é fome Parte de mim é risada Outra parte é fome Parte de mim é lamento Outra parte é impulso Parte de mim é alimento Parte desvario A liquide não dizambia libi Do lãnguida lenta e morna La barida fria eloquentemente E de ele pra ela O elo simples de sergente O elo simples de sergente Outra parte é 들고 Outra parte é fome Outra parte é fome Outra parte éanın